Olá, seguidores de O Popular! Imagino que você esteja num restaurante, por exemplo, um restaurante árabe, você peça uma determinada comida, eu adoro, por exemplo, um restaurante árabe, alguém chega e fala assim, você gostei de um prato árabe? Aí você fica pensando, um prato? Não, eu quero a comida árabe, não o prato árabe, né? Certamente, seguidores de O Popular, vocês entenderam o que eu disse. A ideia de prato, que é exatamente isto aqui, não é exatamente o que alguém pede num determinado restaurante. O que se pede lá é a comida que está no prato, mas está correto fazer isso? Segundo a gramática normativa da língua portuguesa, está correto sim. Isso se chama metonímia. Em gramática, meto significa substituir e nímia significa nome. Portanto, metonímia é a substituição de uma expressão ou de um nome por outro. Quando alguém diz, por exemplo, que vai comer uma caixa de bombons, ele come a caixa de bombons? Não, come os bombons que estão na caixa. Mas por que se usa, por exemplo, comer uma caixa de bombons? Para dar a noção de mais rapidez, de mais eficiência a determinada fala. Isso é metonímia. Portanto, você pode perfeitamente pedir sim o seu prato, sem que você peça exatamente isto aqui, e simplesmente isto com a comida que está no prato. Até o próximo Português Expresso do Jornal O Popular.